Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional do CSGO Na continuidade da série Gil in Game, vamos ao Amirage de novo Já que eu tô aqui há 35 minutos esperando essa fila carregar e não carrega outro mapa Eu coloquei Amirage faz 3 minutos e abriu Bizarro né, mas tudo bem, não tem crise, a gente se satisfaz com essa ideia Porque o intuito é aprender a jogar CS e que eu vou passar alguns fundamentos legais A gente já teve uma Amiragezinha aqui que eu fiz com análise Dessa vez aqui vai ser no Enloco mesmo de novo E a galera tinha pedido, reclamou bastante, mas é por causa disso né, que eu não tinha tempo E bom, lembrando, essa série aqui é um oferecimento da Games Academy, eu sou o instrutor da Games Academy Se você quisesse, meu aluno, é só entrar no link que tá aí na descrição, beleza, apura? Deixa eu dar um apzão, um volumizão aqui Provavelmente vai ficar um pouquinho alto pra vocês, mas não tem crise, a gente vai conversando De onde sobrar meus jovens, onde sobrou? Vai onde meu querido Coleman? Ok, vai que vai, eu roubei então Bom, então aqui eu roubei Pelo fato do respawn ter demorado um pouquinho Nossa, errou tudo Então strafe, ó, strafe, strafe Coisa simples, sem dar muito espaço Ó, tem um C4 que eu avisei lá na caverna E agora eu vou fazer o seguinte, rotação pelo meio por um único motivo Vou evitar um cara nas costas dos meus parceiros da ligação O Roxo tá olhando, mas ainda assim eu quero chegar aqui e garantir também Não, o cara me deu um TKzinho, velho, bicho tá desatento pra caramba no minimap Passou um base agora Nossa, o cara me humilhou CT Mas aqui a ideia é eu fui pelo meio pra dar um cover na Pro meus parceiros, né, no controle do meio ali Ó, de mim o cara não erra essa bala aí Então tipo, ali ó, a ideia de dar o clear no meio é justamente pra evitar que venha um jogador atrasado Eu dou um clear no meio e depois eu vou olhar o caminho de rato Justamente buscando esse confronto E aí depois a gente consegue desenrolar da melhor maneira possível O único problema é que eu tomei uma balaça só do cara Ali eu entendi uma coisa, na hora que o cara passou Pra direita ali, pra caverna, pra CT no caso Eu só pensei em uma única coisa, né No caso, que era Eu vou brigar com o cara do palácio já que o meu parceiro tá trocando tiro Então se tinha informação de um cara Ele pegou informação do outro no palácio Eu abri pra trocar tiro com o caverna O problema é que o cara acabou trocando tiro com a cabecinha E eu fui ajudar ele Então basicamente por isso Vamos ver, né Aqui eu vou segurando uma galazinha Normalmente um rush break bem nesses rounds Então aqui na hora que se botar Eu só faço uma galazinha na boca E vamos ver se dá certo Então os caras falando que são vários veio Tem mais meio Tem uma miada e tem um carroço Tem mais um bar Vou adiantar a linha, tem um cara trocando tiro no meio 30 só, carroça Vamos também uma arma aqui Aqui eu vou trocar tiro com o cara por um único motivo Eu não posso deixar ele criar espaço Ou ele sumir depois dessa vantagem Porque senão a gente começa a ficar em dúvida Nosso recurso é um de ralo muito cedo Eles conseguiram plant no primeiro Então eu vou de molotov Para ter sequência, né O cara acabou acertando os disparos ali Belíssimos Sempre a janela ali pro meu parceiro Quero essa ajuda Aqui eu vou pegar um pixelzinho mais fechado que eu consiga ter informação dos dois aqui Aqui eu vou pegar um pixelzinho mais fechado que eu consiga ter informação dos dois aqui Aí eu dormi no ponto Ali eu tentei adiantar a jogada Caiu o van já Aqui eu tentei adiantar a jogada E acabou dando errado por um único motivo O cara tá muito perto e eu quis puxar a granada Sendo que eu precisava dessa granada ali Meu Deus do céu O cara tá meio no pé do brother Então ali a minha ideia era basicamente eu aproximar do cara e só trocar tiro com ele Porque eu tô de MP9 Se eu tivesse de MP4 eu ia esperar ele cair mesmo E dar a vantagem do meu pixel pra jogada O problema é que eu fui puxar o molotov na hora errada Eu confiei demais no meu parceiro do L Eu esqueci que o cara talvez fosse fugir desse combate O vacilo meu Olha o erro do Juninho agora Ele não tá ganhando espaço Ele não tá crescendo de jeito nenhum Ele tá num termo de tentar olhar três pixels diferentes Sem informação de nada Ele sabe que o cara do L tá miado Mas ele não tá nem aí pra isso Os caras acabaram dando a volta Pegando ele Pelo fato de ele não ter ganho espaço Ele acaba sendo minado ali desse jeito Então que vamos A gente tem dinheiro ainda Ih, caramba, o nosso parceiro foi de ralo Fazer minha compra? Ah, dá uma perfeidinha, hein? Volta, volta, volta Vambora Os caras fizeram meia compra Apesar que isso aí eu mais não tinha dinheiro Então tá tudo bem Eu errei, o pulo já era Então Já abandonei, é isso Tá caindo ali São três caras lá na A O cara vai desenhando tudo Como eu tenho colete Eu não vou jogar tão agressivo assim Eu não quero Abrir mão desse meu armamento A gente vai ganhar pouco no próximo round Eu não vou ser besta De perder esse armamento Provavelmente daqui a pouco Alguns dos caras vão falar alguma merda pra mim Aqui eu tentei esperar o erro dos caras Eu tentei tirar o armamento e tentar guardar o meu Mas não consegui Como foi nítido Mais um? É, eu pretendo dois e pouco lá Os caras compram errado, é foda Melhor que paga o pato De novo CZ Prodense, essa vez vou com defusezinho também Tentando fazer um estrago Eu vou só buscar o estrago Tentando achar uma informação Se o cara vier pra B Eu vou tentar buscar um confronto com ele De maneira safe pra mim Eu vou avançando por um único motivo A gente perdeu o controle do meio A gente sabe que tem um cara B Tentar confrontar esse espaço Por que eu acelero agora? Porque eu percebi que o cara do rato já tá na ligação Tem um meio aí Com a ligação Opa Tem um shift tab aqui Nossa, o cara me humilhou Mas tudo bem Aqui a ideia, como eu falei Era só avançar Na hora de subir do rato Eu abro um pouquinho mais rápido Pra tirar a mira do cara No caso que talvez pudesse Tá gravado no rato Esperando esse meu avanço E surpreender Depois eu ouço ele no janelão Tentar tirar uma kill Mas deu pra perceber Que eu não fui efetivo Vou tentar criar já uma jogada rápida De pesca No tapete Não quero perder muito tempo Então a minha ideia é essa Pegar uma kill e recuar Não apareceu ninguém Pra aqui é na mente Strafezinho Vou gravar o pixel Eu vou abrindo aos poucos Pra garantir essa ideia Lá no tapete O cara acaba de morrer lá na caverna Só tinha ele, ô VTR Tô com uma ideia Meu parceiro acaba de cair Eu vou ganhar um espaço na B Porque caiu dois na A C4B C4B comigo C4B comigo Onde você tá? Mercado, mercado, mercado 3 vidas, 3 vidas Não sei onde tá o outro C4 tava na boca do tapete Ai, ai Essa ideia aí Aqui o que eu falei Na hora que eu entendi Olha o cara Cara, a primeira coisa Que esse cara tá fazendo de errado Brincar não Seu time morre tudo na B E você que nem um poste Cravado na B Cara Exatamente por isso Que eu fiquei cravado na B Meu time morreu inteiro na A Eu fui ganhar um espaço na B E olha só O panguão Tava com o C4 Ele veio com o C4 sozinho Justamente num lugar Onde o time dele não matou ninguém Então o que que tá errado Eu ou ele Porque se de repente Eles conseguem platanar Eu já ia salvar meu armamento E ia ter essa dificuldade Pra jogar round E ele Vai ficar lá sendo punido E chorando no chat ali Porque a mentalidade dele É muito Miúda, cara É um cara que não sabe Pensar fora da caixa Tem que tomar na boca mesmo E ficar quieto Pistolei Bicadeiras à parte Ali eu fiz o que mandava o manual Depois que meu parceiro Passou a cal Que tava no mercado E eu tentei adiantar a linha Acertei a perna Do outro menino ali E tentei ir pra cima dele Por causa disso Não, os caras forçaram O próximo é armado, jovens Meu Deus Os caras não sabem jogar com dinheiro É global isso aqui Tem B Tem B Muito miado Boa Cara Eu miei os dois Sem colete Sem nada Podia fazer um estrago gigantesco De MP9 Quanto que eu tirei dos jovens 75 e 46 Mas aqui a ideia era simples Ou era fazer um eco Porque o próximo é armado Como eu quero jogar GWP Pra quem já viu meus vídeos Sabe que eu gosto bastante De usar esse armamento É Eu faço minha economia Não vou ficar pedindo drop Meu Deus Os caras abandonaram tudo Meu Deus do céu Onde tá o CK? O CK é meu paro Então tá tudo Boa Se eu não roubar bem Então ali a ideia era basicamente Me reposicionar Demorei um pouquinho pra sair da base Por algum motivo Tava pensando o que ia fazer Tá tranquilo Vou com a minha WP Gosto de jogar esse armamento Vou de novo Tô sem respawn Então dessa vez fazer o que? Eu vou pular antes Pegar a informação Se eu não ver ninguém Flashzinha E vou subir Se eu sentir confiança Que não vai vir ninguém Eu vou pular no barril mesmo É isso que vai acontecer Vamos lá Meu parceiro vai passar calma pra mim Se vem L rápido Agirando em cima do tapete Por um único motivo Eu quero ganhar espaço Os parceiros perdem Eu agora de novo Ó Ó o problema Agora o cara pode ser sinuixado E eu vou ficar perdido Aqui nesse ponto Normalmente vai ter um cara na B Aqui MM sempre tem um Um louco Fica a costa Como que eu resistiro? Eu não sei o que é pior Se é eu errar o tiro Ou o cara errar todo o spray dele Mas tudo bem Ó de novo Os caras não estão sabendo lidar Com jogada rápida no meio E eu tô tomando na base Por causa disso Não, pode ficar tranquilo Eu não forço não Boa, valeu Eu vou jogar o próximo armado aí Forçadinho no próximo Esse é um grande problema também Do AWP Cara É que é um custo muito alto Eu tô sendo bastante efetivo Em kills Mas não tô conseguindo ajudar Meu time Eu não entendi Se o cara Deu uma coisa ou não Passou L Passou L Tentar redominar Moscou Tentar redominar Moscou aqui Olha o aburrice do cara Aqui Eu sabia que ele ia fazer isso Ele acertou muito dano em mim Aí ele faz o que? Ele vai comer Eu dou um prefirezinho E consigo levar ele pro buraco Isso é erro dele, cara Ah, ah, caverna Os dois? É Tô com seis de vida Se você não tirar aqui eu nem vou Tô com seis de dois caminhados Caixa verde ou um palácio? Óbvio palácio Caixa de fogo Ah, tu vou guardar, velho Palácio tomeadão Palácio tá com dez de vida Que era só pra tirar a arma dele mesmo, velho Se eu tivesse acertado primeiro Eu achei que ele tava no palácio ainda Que vacilo, que vacilo Bora lá, eu forço aqui Ai, ai O que meu time tá fazendo, velho Eu vou tentar ganhar um espaço rápido na B Pra tirar essa informação rápida do tapete E não deixar meu time criar espaço na A à vontade Vou poder rotacionar alguma coisa do tipo Porque pelo amor de Deus Tá difícil Eu não gosto de puxar o jogo sozinho, mas Qual que parece Ó, não viu nada na B Viu uma entrada na A Já vou indo lá direto Não vou roxar as costas por um motivo Tem ali o C4 Se tiver costas ele vai tá por aqui Linda Muito simples, né Jogando simples e fácil Cole, irmão, vai com essa W aí Ou você tinha puxado ela no round? É, eu vou Suave, suave Sem crise Vai que vai Vou jogar de AK Meu parceiro ali não vai dropar a W Não tem dinheiro pra comprar também Vou te colete dois Que a gente acabou de quebrar os caras Deixa eu não colocar a casa Então aqui na hora que a gente quebrou a economia dos caras É simples, né Não vou, não vou sofrer com isso Tentar me reposicionar Que essa é a grande ideia Cara, eu tenho a impressão de ter ouvido um Um escopo de AWP aqui, velho Que smokezinha pra travar Primeira vez que eu uso um recurso tão rápido Smokezinha é minha, roxo Vou tentar cuidar um espaço aqui com ela Será que fica um ano meia aqui pra mim ou não? Não, não fica Leu no radar pra não ligar De novo, caí no bomb site da A Vou ir direto pelo meio Pra tentar buscar o confronto Os caras vão tentar protelar Aqui eu vou tentar ajudar meu parceiro Que boa Jungle O cara adiantou a linha Ali eu ia tentar passar pra CT Ou no caso dar um clear na CT E buscar brigar pelo bomb Aí meu parceiro poderia me ajudar Já que ele tava em AWP Eu ia tentar fazer uma briga de longe Os caras sem fone pra caramba E os bichos do outro lado Tá pirando demais, velho Nós tá perdendo mesmo por burrice Não sei o que tá acontecendo Nesse bomb site da A não Segura aí, mano Só dois não tem Três tem, velho Próximo nós tem o armado Meio forreco, mas tem Vou ficar todo mundo nessa A aqui Vou segurar uma flechinha Pra nós fazer um stack Marota aí nos lugares Que eu vou ficar explotando da CT aqui Ó, bangal é a caverna então Tem um, liga Flegação ainda na direita Com 10 de vida 20 de vida, perdão Ó, o Juninho se omitiu Não era pro Furi ter morrido O cara não vai trocar tiro, velho Acabou de entrar mercado, Juninho Não sei se ele ouviu também Mas eu ouvi o cara dando facadinha Lá na madeira No mercado Espera aí Preciso de conversar Vamos vendo aqui A ideia de ter que tentar Criar aquela jogadinha Era justamente pra gente Quebrar esses rushes na A, né Velho Meu time tá embaçado Pra jogar nessa B1 aí, velho Tá água demais, cara Tá água demais Troca a posição aí, vai alguém B1 no meu lugar Então vou lá, meu jovem Não vi se entrou caverna Trou caverna, peguei Vou smoker Cuidado na lata aí Palácio clear Pode ter subido ligação de jungle aí, velho Caramba, eu que não vou ficar confiando demais Os caras não estão entendendo o que tá acontecendo Então é o seguinte Meu parceiro dominou o palácio A gente sabe por onde a gente tá caverna Agora meu parceiro dominou a região do jungle ali Então eu só vou realmente mirar caverna pra nós Como meu parceiro tá de cara na ligação Joga tranquilo Tem caverna? Tô batendo de novo Tô mirando rush palácio Tem um meio aí Tô de boa, tamo vindo Tem um meio Ele voltou do meio? Ligação é minha Vou ficar no máximo mais 5 segundos aqui Porque daqui a pouco pode estar Liga, calma Então aqui ó A ideia de eu dominar a ligação Redominar a ligação no caso Era garantir um espaço pro meu time Porque meu parceiro morreu Então eu já fui tentar vingar logo na sequência Pra não deixar o cara criar o espaço Quem me vê fazendo transmissão, comentando Eu falo muito sobre ganhar espaço Criar espaço Domínio de espaço O espaço no César é tudo Então basicamente Na hora que meu parceiro morreu Eu não quis entregar O espaço da ligação Pros TRs Porque a gente tava na vantagem E a gente podia reverter muito fácil com isso Vamos ver se os caras foram roxar Eu deixo um pouquinho aberto o pixel justamente pra ter uma Como posso dizer assim Uma válvula de escape, entendeu? Vamos lá Smogando a caverna agora Pra ter tranquilidade Que agora eu não quero ficar preocupado com a caverna 100% do tempo Recuo, adianto um pouquinho a linha Pensando que eu posso ajudar a ligação Smog acabou Aqui eu tenho duas opções Vou ficar cravado Vou ficar pegando informação Como eu tenho recurso ainda Vou ficar pegando informação aqui Simples Aqui ó Informação do palácio Informação da caverna Informação do palácio Informação da caverna Palácio Caverna Por assim vai Até eu conseguir me montar Tá rolando trocação ali O C4 tá lá no meião Agora sim A cama perfeita De dois ligas Então aqui eu consigo segurar Os dois Os dois Os dois Os dois Marcando a volta deles Pode estar na jungle ainda Tô na base O menino só é se ele come jungle Tomou um Hs parada Ele tá menos 60 Acho que ele falou caminho de raça É a ideia ó Eu vi ele plantando Depois que eu entendi Depois que eu entendi que minha H não matou ele Porque o cara falou que ele tava menos 60 Aí eu já entendi que o cara está dando L Por isso que eu pulo pra direita E já cravo ele Aí depois eu vejo ele strafando Ele não me viu Tinha certeza que ele não me viu Mas ele me ouviu Então pelo fato dele ter me ouvido Eu dropa sua VTR Então pelo fato dele ter me ouvido Eu já garantei minha informação Porque eu dei uma falsa informação pra ele Ele achou que ele tava na vantagem Sendo que eu tinha visto ele E que eu tinha entendido já a ideia Então aqui eu simplesmente faço a kill Eu puxo a USP sabendo que ele tá miado E meu posicionamento de mira é que é efetivo Eu demorei um pouquinho pra matar ele ainda Ele teve um segundo de chance pra eu matar Eu ouço meu parceiro fazendo smoke no palácio Daqui a pouquinho eu vou fazer meu smoke Na caverna pra garantir um tempo Todo motivo Fazer uma ligação dos caras Lindo Bangou uma na carroça Atrás de vocês Lindo Então aqui é tudo na base da call Depois que a gente trocou A gente pode tomar round na A Bizarro Não tava fazendo nada Não foi nada, não foi nada Você tava jogando bem Era um acaso só Aqui é uma situação meio Meio bizarro Quando o cara começa a falar Ah, eu não tô jogando nada Ele perde confiança total na partida Só um erro E eu tinha feito suporte Que eu sei que nem ia fazer Tem um chão palácio Na loucura dominando o CT Essas táticas de M&M sempre funcionam E sempre dá errado Quando um vai sozinho Guys, eu achei um palácio Vamos sem medo do VTR Vamos sem medo do VTR Os três ta liga Os três liga Um cabecinha Um jungle Tô menino se come cabecinha Cabecinha comeu sandwich Hum Tem um comodo É Os menos 83 Da base Nossa Tá bom Tá tudo bem Valeu, valeu, valeu Ali foi mérito total Dos caras Mérito demais Os caras tava até em ligação E a gente não soube Dominar espaço Um dos caras foi CT E conseguiu levar aqui Olha Eu demorei dois segundos Pra entender O cara tinha morrido da CT Acho que ele tinha voltado Pra trocar com o bomb A ideia foi assim Eu dominei a base CT Ali com o meu parceiro Na hora que meu parceiro morre Eu fico meio inseguro De passar Mas eu escolho Meu parceiro acabou de fazer O plant pra CT Eu vou dominar o espaço O problema é que depois que morrer Eu tento ajudar Pra tirar vantagem E não consigo Executar de nada Então vou fazer economia aqui Não vou gastar nada Só jogar perto de alguém mesmo Que vai tentar criar jogada E tentar recuperar um outro armamento Tanto meu parceiro morrendo Ou Qualquer outra coisa do tipo Aqui tá todo mundo cravado E eu vou só adiantar a linha aqui Realmente vai estar Meus parceiros são muito melhores Amados que eu Então eu não tenho O motivo pra fazer É scout anelão Tem um na ligação E a janela de scout Esse cara tava Também de raça Olha só Meu Deus do céu Aqui tá tranquilo Aqui eu tenho que adiantar a linha Porque eu tô de Glock Então eu tenho que cortar a distância Eu sei que o cara Tem um pixel de vantagem Eu ouço a scout Por isso que eu me aproximo O problema é que o cara da scout Não errou por nada Mas acabou complicando um pouquinho A minha passagem do jogo Vamos lá Aqui a recuperação é nítida Tem que acordar pro jogo Tava jogando na B solo Só situação bosta Pra jogar Perdei essa não Bora 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 Vamos Vamos Smocar o meio Aqui Bora então Dá uma marcada Dá uma segurada Preciso rushar com tudo É espera Smoke Espera He Tranquileiro Já gastei minhas coisas no meio Ninguém fez palácio Tô palácio Tô palácio Relaxa Palácio tá smokado Tem um logo de cara na caverna Tem uma areia Tem uma areia Acho que ele tá pra newbie Se vocês entram no torrão é nóis Bora Liga e jungle Não posso entrar lenta no palácio Não dá mais Por um único motivo Porque ali eu fico exposto pra muito lugar e meu time demora demais pra entrar Se não tem smoke, cabecinha ou jungle Eu tenho que realmente segurar um pouco o passo É muito chato isso Boa, valeu É pra isso que é ruim jogar palácio Se o time não sabe progredir rápido assim Acaba complicando Porque se eu esperasse mais os caras Os caras iam achar que Que eu ia tá meio que Como posso dizer Tipo, meio lento Ou zagueirando Coisa do tipo Então eu tenho que adiantar a jogada Erro meu também De me importar com o que os caras vão pensar Vamos lá Tentando acertar uma pedradinha Nice Acho que o cara tinha acertado uma Tá ligado, eu colo Nice Caralho, eu ia jogar a gaia, é certeza Foi Aqui o meu objetivo é tirar a arma do round Os caras adiantaram Nice Os caras adiantaram e me ajogaram Porque senão Eu ia tentar atirar uns armamentos no meio Mas tudo bem Merito dos caras também Que tinham domínio do C4 Saberam que eu não viria por ali Só protegeram o canto Vamos lá, 470 e 50 Tem exatamente o que eu preciso De uma WP Vamos que vamos Vou de AW aqui no meio Tô sem respawn Então, eu vou esperar a smoke estourar Vou gravar a sua ligação Que é onde o respawn não influencia muito Posso ser que agora o cara tá de WP no meio também Mano, que mentira Só que eu só cravo aqui, ó Se o meu parceiro tiver a gentileza de smokear Ah Então o cara tá lá na direita Acho que tinha caverna avançada Já não na esquerda Vamos voltar, vamos voltar Cuidado caverna avançada, tio Cara, cuidado janela aí na Na esquerda marotada aí Pode ter ligação também Eu vou continuar cravado por um tempo Por um único motivo, cara Eu quero dar segurança E eu não tenho como recuar com vida Eu vou continuar com a roça aqui, velho Tô de AW Abro sozinho o colete também Ah, liga, velho Menos 10 Oh, menos 80 Calma, calma que eu tô chegando na ligação Calma Nossa, como que eu resistiro Na falta do colete não deixou acertar o outro O outro que saiu da janela Tava na cara dele também, né, tio Pior que eu dei um passinho pro lado, velho Erro meu Vacilo demais, cara Vacilo demais na minha parte Mas aqui pelo menos a gente tá conseguindo ver Alguns erros críticos que eu tô cometendo também Que eu não deveria, né Não deveria estar dando esses passos O cara forçou sozinho Ah, vou ter o coletinho Eu não vou forçar tudo não Não faz sentido A gente tá um armado bem razoável O próximo só ele tinha dinheiro Acaba comprando errado aí Sem olhar o dinheiro dos parceiros Mas eu vou junto com ele Que eu quero me tornar esse meu parceiro efetivo, velho É, ia zerou Ligação em janela Lançado no meio também Lançado no meio, velho O cara ali adiantou a linha Fui certinho O parceiro dominou Dominou a ideia Ele não tinha visão sua, velho Então eles dominaram o espaço Meio que me anularam, velho O ETR vai dar sem avisar Sendo o que eu já acabaram de fazer Mas tudo bem Vamos lá, cara Que crise O do B faz a mesma coisa, velho Ele sobe lá no... Vamos dominar o meio aí, velho Vamos dominar o meio aí, velho Ó, smokei o meião lá Chega fazer umas flash Vamos dominar a carroça rápido Smoke a janela já Boa, velho Vamos ganhar uma ligação Olha, a TV liga Os caras não esmocaram a janela ainda, né? Não sei se ele tá avançado Tá avançado Tá avançado Não, vacio Ah, eu ia te assar Do velho Tem uma ligação aí, né? Na esquerda Não é possível o cara ter me pego Do bom pra você ajudar Acho que recuo Se o cara fosse ligeiro, ele ia rato, velho Tô atrasadão, vai dominando O mercado aí Péssima decisão, velho O cara tem um controle de espaço já, velho Ai, caralho O cara se desesperando é foda, velho Tá tudo bem Não tem como perder esse round, cara A gente só perde esse round se os caras pinar Quando é mole, ó Nossa, meu, tô gordo, velho O alemão tá meio azedado O coleman já entendeu Tá ele mesmo, coleman Boa, Juninho Boa Que frieza A ideia foi doido Ó, o meu parceiro morreu no L Então a minha ideia foi ganhar um pixel dele Porque se o cara do L tá dando a cara sozinho ali É minha obrigação chegar com o meu parceiro Eu aceito, Juninho Acho que o furo precisa mais, velho É, o furo é o VTR É, o furo é o VTR Eu tenho um jeito pra meia-car também Meio doido Então ali eu fui tentar adiantar o passo Justamente pra trocar kill Com andamento básico de CS Adiantar a linha O cara tentou fazer uma flash ainda Então mais um motivo pra eu adiantar a linha Porque a flash veio atrás de mim E eu tenho uma certa segurança Agora o cara Eu não vou ter recurso pra dominar o meio Por isso que eu vou abandonar E já volto a caverna Parece que eu tô chegando no caminho de rato O cara não trocou Então avançando aí, Rojo Toma cuidado E não foi abrir pra trocar tiro junto Vacilo, vacilo demais Você não pode insistir jamais, cara Acilômetro Vamos lá Forçadinho Vamos tentar fazer alguma coisinha, velho Deixa eu ver o que os caras tem em mente Não tem nada pra fazer, velho Vamos fazer uma smokezinha Vamos fazer uma smokezinha de água cabecinha Fazer uma entradinha simples lá Tem mais um aqui com smokezinha Não, não, não rusha não Não rusha não Espera smokezinha Ele vai avançar Vai atirar na smokezinha de novo, filho Então é só levar ele pro buraco, velho Bora fazer smokezinha Pode fazer Pega um monotomário aqui, ó Cara, 10 anos pra fazer smokezinha, velho Tem smokezinha pra cá Tem smokezinha pra lá Bora, bora, bora O cara demorou demais, velho CT Vou ir pra outro cara, não foi? Vamos morrer pro coé Ué Cara, não pode estar palaço também Ninguém tá ligado, ó Mas não pode se dar a call no jogo dos outros Boa Não sei onde pegou aqui, mas tudo bem Normalmente vocês vão ver no vídeo aí Dropa uma, Koli, mano Eu aceito, velho Se a gente consegue É uma coisinha simples, velho Só que aí a galera demora demais Eu aceito pro progredite também, velho Eu falo smoke, o cara smoke Tipo, a galera vai pra caverna Toma uma flash e volta, tá ligado? Ah, não, não, não Galiu não Tô de Galiu já Smocar o meio, peraí Tô chegando com você, azul Calma aí Vou pegar lá atrás de carroça Tem um L, tem um L avançado Calma, calma Nossa, velho Tem um L e um Jungle, velho O último tá meio Nossa Eu jurei Jurei que eu quero mais de um Valeu, guys Tamo junto Então aqui, ó O que a gente pode entender por esse jogo aqui Alguns vacilos tiveram Bom, eu acabei em último do jogo Mas vocês viram como foi o meu primeiro Ralf E por que que frag não é tão importante O Ralf cresceu ali no finalzinho Depois que foi pra Foram os três últimos rounds que a gente venceu Eu dei um pouco mais de segurança pro time E a galera conseguiu criar um espaço Não tava sabendo lidar De terra a gente não conseguiu construir muita coisa A galera tava meio perdida Eu também não consegui jogar um jogo mais fácil Até achei uma aqui ou outra Mas não consegui realmente construir um bom jogo Vários motivos Uso de recurso Falta de uma jogadinha simples ali em dupla Coisa do tipo Mas aqui a gente viu um lado Isso até muito Composte assim Meio morto, cara Mas Eu vou me desculpar com vocês Porque eu só posso jogar esse aqui Então eu não tenho muito tempo pra fazer Vai esse mesmo pro YouTube Espero que vocês gostem ainda assim Beleza, pura? Tamo junto E obviamente eu não ligo se eu tô matando bem ou não Eu quero que vocês aprendam Mesmo com os erros Beijo nas crianças Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E deixar aí uma sugestão De algum tipo de série que você quer ver Eu quero voltar com dicas rápidas aí Fazer algumas jogadinhas Interessantes pra vocês E é isso Não esqueça de seguir meus parceiros Aqui na descrição do vídeo Me seguir nas redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo E é nóis E é nóis Obrigado.